Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula ao vivo aqui no canal do professor Carlos Dantas. Bloqueios ocultos que travam a sua vida. Olha só, a sua vida pode estar bloqueada por simplesmente terem bloqueadores ocultos que você não conhece. E hoje nós vamos desvendá-los. Eu vou falar para vocês de coisas que atrapalham a vida das pessoas. Então, olha, se você está com a vida atribulada, eu não sei o momento da sua vida agora. Vamos imaginar que esteja muito ruim, que eu espero que não. Isso vai mudar a partir de hoje, a partir do final desta aula. Eu estou lhe garantindo. Basta que você aproveite ao máximo os conteúdos que eu vou passar para vocês aqui. Coloque em prática que vocês vão ver realmente uma verdadeira transformação. Então, esta aula é para quem quer sair da situação atual e dar um salto. Gente, eu não trabalho com melhoras, perdão. Eu só trabalho com saltos, ok? É virada de vida, virada de chave. Partir para cima. Conquistar realmente, de fato. Você sentindo a conquista, vendo acontecer. Não é? Que às vezes, as coisas estão melhorando. Esquece isso. As coisas estão acontecendo porque eu determino. E esse eu determino é você. Antes de eu começar esta aula, quero te fazer uma pergunta. Você já sentiu a sua vida travada? Aquela sensação que dá tudo errado? O ônibus que você senta no mesmo lugar vai estar cheio? O gerente do banco te perturba mais? As contas aumentam? Parece que você está com um problema financeiro. Aí vem um problema pessoal. Aí é um problema com o marido. Ou é um problema com o chefe. É um problema com o fornecedor da empresa. Você já sentiu isso? Aquele momento de estar tudo travado? Conta para mim. Digita aí para mim. Me conta que é importante eu saber disso. Se você se sente assim, hoje é porque existem bloqueios ocultos travando a sua vida. Aqui é o meu suporte didático. É porque realmente existem bloqueios ocultos travando a sua vida. Aí as coisas realmente, de um bloqueio, vem outro, vem outro, vem outro. Aí o problema financeiro acarreta no relacionamento. Aí a saúde piora, o estresse, a dor de cabeça, a pressão. E aí vai, não é? Aí a pessoa entra naquele mundo de coisas difíceis e o pior. Acham que é normal. Vivem para tentar vencer isso. Caem na crença do não merecimento. Se perdem porque é tanta coisa na cabeça que a pessoa acaba se perdendo. Aí os bloqueadores se multiplicam e ficam lá debochando da sua vida. Chega disso. Chegou a hora disso mudar definitivamente. Essa é a minha certeza. Se for a sua, acabou. Hoje você começa a transformação definitiva e permanente da sua vida. Vamos lá. Na aula de hoje você vai aprender a identificar esses bloqueios que estão impedindo a vida dos seus sonhos. E vida dos sonhos, para você entender o seguinte, se você sonha, você pode realizar. Como é que você sonha uma coisa que não pode realizar? Porque você está acostumada, quando ouve o termo sonho, uma coisa longe, que você não vai alcançar. Nossa, sonho. Gente, sonho é para virar realidade. Se você sonhou, vira realidade. Então, gente, é... Seus sonhos serão todos eles realizados. Não, mas o meu é muito difícil, eu não conheço. Todo sonho pode ser realizado. Quem está te afirmando é o professor Carlos Dantas. Ok? Então, a partir de agora, seus sonhos serão realizados. Todos eles, em todos os setores da sua vida. Ok? Para que a gente possa começar, eu vou ler um depoimento que eu recebi de uma aluna do meu treinamento com o método PAC. Ela me enviou esse relato pelo Instagram. E eu vou compartilhar aqui com vocês. Produção, o celular, por favor. Vamos lá ao depoimento. Meu nome é Vivian de Pacheco. Tenho 43 anos e por muito tempo me senti travada. Tudo ao meu redor parecia desmoronar e eu não conseguia sair dessa situação. Eu me sentia perdida, sem perspectivas e sem saber o que fazer para mudar a minha vida. Um dia, navegando no YouTube, encontrei o canal do professor Carlos Dantas, que ensina sobre lei da atração. Confesso que fiquei um pouco desconfiada no início, mas ao ouvir suas palavras e suas histórias, algo começou a mudar dentro de mim. Eu entendi que muitas vezes nossos bloqueios e crenças limitantes são os responsáveis por nos manter presos em uma vida que não nos satisfaz. Foi então que decidi fazer o treinamento oferecido pelo professor Carlos Dantas com o objetivo de identificar e eliminar todos esses bloqueadores. O processo não foi fácil, mas com a ajuda do professor e dos exercícios propostos, fui capaz de identificar todos os meus bloqueios e eliminá-los um a um. Eliminei cada um deles. A partir daí, tudo começou a se transformar positivamente na minha vida. Hoje me tornei um verdadeiro ímã de boas oportunidades. Tripliquei o número de clientes no meu trabalho e tudo que o coloca a mão se transforma em sucesso. Sinto-me mais confiante, feliz e realizada do que nunca. Agradeço ao professor Carlos Dantas por ter me mostrado um caminho tão transformador. Eu nunca imaginei que pudesse mudar a minha vida dessa forma. Eu estou feliz por ter tido a coragem de me abrir para novas possibilidades e me permitir crescer. Gente, quem sabe o próximo depoimento é o seu. Ao final dessa aula vão ter vários, não vai ser um só não. Claro que já tem vários, mas você vai dar o seu. Eu tenho certeza disso. Tanto que eu coloquei esse aí para que você perceba que é possível. Basta que você siga o que será proposto agora. Bom, o que são bloqueios? Vamos começar com definições. Bloqueia qualquer coisa que te impeça de andar para frente, que te impeça de dormir bem, que te impeça de ter uma vida plena, que te impeça de ter uma vida próspera, que te impeça de ter uma vida feliz. Bloqueia o que fecha uma passagem. Uma estrada bloqueada você fica duas horas, três no engarrafamento, dependendo do lugar até muito mais horas. A mesma coisa é na vida. Está bloqueado aquilo ali, não vai andar. Ou vai andar quando desengarrafar. Isso eu chamo de ser ao Deus dará? Não. É você que tem que estar no controle da sua vida. Então, onde é que estão esses bloqueadores? Vamos descobri-los para simplesmente eliminá-los. Está certo? Porque assim, bloqueio... Imagina uma porta e você sabe que atrás dessa porta está a sua felicidade, o dinheiro que você quer, o relacionamento do jeito que você quer, a empresa do jeito que você quer, o emprego do jeito que você quer, tudo funcionando as mil maravilhas, mas atrás da porta. Aí essa porta tem um cadeado. E, gente, acredita no que eu vou te falar agora? Sabe quem bota esse cadeado em você? Você sem saber. Por isso que eu estou fazendo essa comparação. Pô, está tudo ali pronto. Mas você não entra. Tem um cadeadão trancando lá. Como é que você vai passar? Aí você primeiro tem que fazer o quê? Desbloquear esse cadeado. Chamar um chaveiro, não é? Dar martelada no cadeado para ele abrir. E aí você sabe que está ali atrás a sua felicidade, os seus desejos. E você vai fazer de tudo para estourar esse cadeado. Nem que seja com martelada. Exatamente isso nós vamos fazer aqui, mas sem martelar. Identificando com método, com tranquilidade, com facilidade, com rapidez, com naturalidade. E aí você vai eliminando-os um a um. Aí esses cadeados, ó, puf! Sem você precisar dar martelada. Aí você vai abrir a porta e aí sim vai encontrar vida plena, vida próspera, uma vida financeira tranquila, um relacionamento saudável. E todas as coisas que estavam atrás da porta que são os seus desejos. Gente, qual é o problema de você ter bloqueio? Eu te pergunto. Tudo trava. Mas tudo mesmo. Eu vou te dar aqui alguns exemplos para vocês entenderem quando eu digo tudo trava. Beleza? Vamos lá. O dinheiro trava. O dinheiro não dá para tudo. O dinheiro, quando chega, voa. E você ainda toma isso como verdade. Nossa, dinheiro na minha mão é vendaval. O universo todo triste. Mas é, né? O que eu posso fazer? Toma. Não é? Aí o dinheiro fecha. Oportunidades financeiras não aparecem. Não ganha prêmio, não ganha promoção, não ganha desconto, nada. Porque tudo isso é dinheiro. Tudo isso é ligado à vida financeira. A vaga de emprego, por exemplo, que você tanto deseja. Aí você vai para o seu colega, vai para o outro. Seu currículo nunca é aprovado. Às vezes você tem um currículo condizente. Não é? É, do mesmo nível que os seus colegas, eles conseguem, você não. Isso acontece demais. Bloqueadores. Vira travada. A promoção no seu trabalho, você está pronto ali. Você está no mesmo nível, mesma titulação. Se preparou. Aí o cara do lado, a colega do lado, vai e é promovida. E você fica, poxa, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Meu Deus. Aí começa a procurar o culpado. Estão, infelizmente, dentro da sua mente. Sem a sua culpa. Pode ficar tranquilo, tranquila. Você não é culpado disso. A partir de agora, sim. Vai ser uma escolha. Eu estou te mostrando o que está travando a sua vida. Aí se você vai continuar travado ou não, aí eu não posso realmente fazer nada. Apenas te dizer, bora, vem que a gente muda essa situação. Não posso fazer mais nada. Aí a venda que você tanto deseja não acontece. Você quer vender produtos, não consegue. Você quer um corretor, está tudo pronto. Você já visitou, já passou proposta, já conversou com o banco, com o gerente, para o financiamento, aí vai o corretor e vai lá e pum. Você preparou o terreno para outro tomar posse. Olha só. A pessoa só agradece. Provavelmente a outra pessoa está com a mente destravada. Aí as oportunidades vão para ela mesmo. É normal. Está compreendendo? Natural isso. Você se prepara, mas não está travado. Na hora, achara, voa. Como se você fosse comer uma farofa, estivesse com fome, batesse um vento e levasse tudo. E agora eu vou comer o quê? Não é? A pessoa que você deseja se relacionar não aparece. Aparece um namorado, uma namorada que não condiz muito com seus hábitos. As coisas não funcionam, não dão certo. Aí termina, vem outro, termina e não consegue um relacionamento. Você que tem um relacionamento, o relacionamento acaba piorando. Acaba esfriando. Acaba havendo pensamentos de dúvida, de desconfiança. Desconfiança. E por aí vai, porque um bloqueio chama outro. As coisas vão só piorando. Por isso a vida acaba travando. A saúde piora. Em consequência de tudo isso, vem mais estresse. Vem um sono de má qualidade. Vem a dor de cabeça. Vem a pressão alta. Vem um médico. E aí vai embora. E aí, gente, aparecem problemas de todos os lados. Se você se identificou com alguma situação que eu citei, está ruim. Se mais de uma, então, aí está realmente bloqueado. É por isso que o dinheiro está difícil. As oportunidades boas não chegam. Seu negócio não prospera. Você vê problema em tudo, porque está tudo bloqueado. Mas a boa notícia, tá? É que depois de hoje ela começa a desbloquear. E aí os seus sonhos começam a ser realizados. Eu uso o sonho, a palavra sonho, sem medo de errar. Porque os meus sonhos eu realizei e continuo realizando. O sonho dos meus alunos são realizados e continuam se realizando. O sonho de alguns seguidores, às vezes, até se realizam. Demoram, às vezes, um pouco, mas também. Ou seja, vamos lá realizar o seu sonho. Sonho deixou de ser sonho. Sonho agora para você é só aquele processo noturno durante o sono. Sonho para você agora é o que você desejar para a sua vida. Eu estou aqui para te ajudar a conseguir isso. E aí você pode estar se perguntando quais são esses bloqueios. Bom, ter bloqueio, acho que eu não preciso nem dizer o quanto isso trava a sua vida, né? Até você prepara, bota a bola na marca do pênalti, vai fazer o seu gol para entrar para a história do time. Na hora, o capitão te tira, vem outro, faz o gol na sua frente. Então, estar bloqueado, os seus desejos, você cocria até. Mas eles vão para o pessoal ao lado que está com a mente limpinha, tranquilinha, vai lá e toma posse. Aí você fica, poxa, eu dei azar, eu não mereço. E aí começa. Então, vamos aqui aos 15 exemplos mais comuns de bloqueadores, mas não se iludam, existem centenas. Mas também não se iludam. Aqui com o professor Carlos Dantas, eles são identificados e eliminados. O primeiro deles, traumas. Se você tem qualquer trauma, um trauma de infância, um trauma com padrasto, um trauma com os pais, um trauma com o ex-patrão, um trauma com o ex-sócio, um trauma com o ex-namorado, com o ex-marido, com o ex-marido, eu não quero saber. Qualquer trauma, isso bloqueia a sua vida, porque todas as vezes que você vai fazer alguma coisa, você vai principalmente fazer o mais importante, que é pensar de forma correta, os traumas vêm à tona, pô, deu errado lá atrás, isso me atrapalha. E aí você acaba escravo disso, no melhor sentido de escravo, tá? Você fica ali preso, aquilo quer deixar, mas não consegue. Às vezes até uma terapia você contrata e ainda assim não dá. Por quê? Porque você pensa naquilo o tempo todo. Então, trauma já foi, ficou para trás. Aí, outra coisa, você se achar incapaz. Você acha que não é capaz de ficar rico, não é capaz de fazer a sua empresa dar certo, não é capaz de abrir um negócio, não é capaz de conseguir um bom emprego, não é capaz de ter um namorado, não é capaz de ter uma namorada, não é capaz de ter um relacionamento coeso, sólido, gostoso. Tem que ser gostoso, tem que ser bom, para os dois. Então, quando você é, acaba que você não consegue nada disso, porque você acha que é incapaz por simplesmente até aqui não ter vivido, ter sobrevivido. O que eu chamo de viver? Viver, eu chamo de fazer o que eu, Carlos Dantas, deseja. É você fazer o que você deseja. O que é sobreviver? Viver apesar das circunstâncias. Circunstâncias. E isso, infelizmente, permeia 98% das mentes humanas. Terceiro, bloqueador, sentimento de falta, não é? Falta tudo, não é? Puxa, será que amanhã eu vou ter dinheiro? Será que amanhã eu vou ter saúde? Será que amanhã o meu marido vai estar aqui? Será que amanhã isso vai dar certo? Você só foca na falta do que você quer. Lembra que eu falei? O que tem atrás da porta? Dúvida? Falta do que você quer? Não, lá estão seus desejos, prontinhos. Precisa o quê? Desbloquear os cadeados para ultrapassar essa porta. Portanto, se você foca na falta, você vai estar com a mente bloqueada, o cadeado vai continuar ali, trancadinho. E aí tem outro, porque uma é consequência do outro. Você se preocupa com o externo. O que é o externo? Qualquer coisa fora do seu processo de construção é o externo. O que é isso? Por exemplo, vamos ser bem claro. Você quer aumentar dez vezes o faturamento da sua empresa. Você cocria, faz tudo certinho. E aí você fica e senta, mas como? Se o país está em crise? Como se o setor está em baixa? Como se o... E aí como, como, como? O como pertence ao universo. Seja ele qual for, Deus, um santo, o que você acreditar que vai mover as coisas e as pessoas para que os seus desejos aconteçam. E isso vai acontecer de fato. A partir do momento que você entender que o como pertence ao universo, tire ele das suas cocriações. No momento que você tira o como das suas cocriações, é o momento que você está de verdade atraindo para você somente o que você quer e não o que está acontecendo hoje, que a tua vida deve estar cheia de coisas que você não gostaria de estar passando. Então, gente, preste bem atenção a essa fala, presta bem atenção a essa aula, presta bem atenção a esses bloqueadores, porque são eles que estão travando a sua vida. Ok? Continuando com os exemplos aqui. Aí vem a insegurança. Não consegue nada, está tudo difícil, culpa todo mundo, nossa, é isso mesmo. Aí é carma, daqui a pouco acha que você tem que passar por isso, muita carma nessa hora, com todo o respeito. A insegurança vai tomar conta. Nossa, será que eu vou ficar doente? Vai dar errado? Como é que meu filho vai crescer se eu morrer? Começa a pensar em um monte de bobagem, porque você se sente inseguro. Se você não tem segurança, como as pessoas verão segurança em você? Como o universo vai mover coisas e pessoas? Uma pessoa insegura não vai mover. Sabe o que ele vai fazer? Infelizmente, ele não é mal, ele é justo, depende do seu pensamento. Ele vai gerar situações para que você se torne. Mais insegura e aí as coisas continuam travadas. Sexta é a dúvida, gente. Duvidar é acabar com a construção. A dúvida. A dúvida e o como. Ó, porque como vai conseguir é você entender que pode não conseguir. Sabe como é o nome disso? Dúvida, sabe o que significa a dúvida na lei da atração? Não ter o que você quer. Ter o que acontece na sua vida. Que também é culpa sua, porque você foca muito no que não quer. Então, seu desejo é aumentar, das vezes, o faturamento do seu negócio. Acabou. Se você, será que vai dar? Será que vai cair o dólar? Será que o euro, será que a bolsa vai variar? Acabou. Você entrou com a dúvida e a dúvida é um grande bloqueador. Aí a dúvida gera o sétimo bloqueador, que é não saber o que quer. Você fica sem saber. Você vai por aqui, volta, vai por aqui, volta, vai por aqui. Gente, muitos caminhos ficam distantes. Você já pensou você ter que ir a um local, chegar muito perto dele e voltar para ir para outro? Que é assim que você faz hoje, né? Você vai ali para a bênção, ela escapola e vai para o lado. Porque a pessoa que está com a mente desbloqueada vai tomar a sua frente em qualquer setor. É o seu namorado, é a sua promoção, é o seu emprego. A empresa dela vai crescer mais que a sua, ela vai vender mais que você e daí para frente. Então, não saber o que quer, coloca você muito, muito distante do que você quer, porque você não sabe nem o que quer, então você vai para tudo quanto é lado. É como se você pegasse uma mesa e tentasse alcançar você mesmo em círculo. Já pensou? Você não vai conseguir, não é? E aí gera o quê? Procrastinação. Porque procrastinação é você deixar para depois o que você não vai ter resultado na hora. Estou sendo bem claro para você entender, não é? A academia não vai te trazer resultado na hora, então você, ah, segunda-feira eu começo, mês que vem eu começo e não começa nunca. Quem quer começar, começa no momento, toma atitude na hora. O que muda a vida de alguém é uma atitude. Muitas vezes, só em tomar atitude, o universo já se estremece todinho. Ele resolveu agir. Ela resolveu agir. Só de ter atitude, hein? Olha como ter atitude é tudo na vida. Muda uma vida. Muda a sua vida. Tá certo? Então, procrastinar é deixar para depois o que você acha que não vai te dar resultado na hora. Então a procrastinação faz você ir empurrando a sua vida, seus sonhos, e o tempo vai passando e você vai se frustrando. Frustrando. Aí vem a crença do não merecimento. É porque eu não mereço? Gente, sendo direto ao ponto como eu sou, tá? Se você trabalhar 30 dias, você merece receber pelos seus 30 dias trabalhados. Normal. Você prestou um serviço para uma pessoa, você merece receber pelo serviço. Você vendeu uma grande quantidade de produtos, então você merece receber por esses produtos. Traduzindo. Merecimento é uma consequência de suas atitudes. Não tem um julgador. Não existe um juiz. O universo não é juiz. O universo é seu colaborador. O universo vai te dar todas as oportunidades possíveis. Olha lá, hein? Todas as oportunidades possíveis para você alcançar o seu sonho. Mas você precisa fazer isso de forma correta. Porque senão vira um pesadelo. Ele te entrega um pesadelo porque você pensa a sua vida como um pesadelo. Aí não tem jeito. Vai ser um pesadelo. Tá certo? Então, achar que não merece, merece. Ah, professor, eu não mereço a vida que eu tenho agora, não. Eu mereço uma vida melhor. Ótimo. Se você já tem essa certeza, já é um primeiro passo. Então, você tem que saber que as atitudes têm que mudar. A mesma receita dá o mesmo sabor. Os mesmos elementos da salada vão dar o mesmo sabor. Se você quiser mudar o resultado dessa salada, precisa trocar um legume, uma folha, enfim, do jeito que você gostar de salada, você entender o que eu quis dizer. Ou seja, mudança de atitudes. Porque você merece o que você desejar. Se você ainda não alcançou, é porque as suas atitudes ainda não foram suficientes. Ainda bem que eu usei o ainda, porque depois dessa aula, isso muda completamente. Décimo bloqueador. Pensamento negativo específico. O que é isso? É aquele pensamento que te perturba. Você não vai conseguir. Você não estudou. Aquela conta vai vencer e você não tem dinheiro para pagar. O fornecedor vai entregar material e você vai ter que cancelar porque você não vendeu. E assim começa. Então, pensamento negativo específico é qualquer pensamento que tire seu sono, que te bote preocupado, que te bote ansioso, que te bote desesperado, que bote sua vida bloqueada. Então, meu marido está me traindo, e às vezes o cara nem está, minha esposa está me traindo, às vezes a mulher não está, porque você enfiou isso na sua cabeça. Lembre-se, tudo é criação sua. Tudo nasce, ó, no pensamento. Aí o que você sente desse pensamento vira a sua vida de fato. Ok? Décimo primeiro, medo de arriscar. Você tem aquele feijão com arroz todo dia. Aí você entende que tem o feijão com arroz todo dia, mas quer comer o macarrão. Mas não vai comprar o macarrão, não aprende a fazer mulo de macarrão, não aprende a cozinhar macarrão. Eu sei que todo mundo sabe, eu estou te dando um exemplo. Como você vai mudar uma situação se você tem medo de arriscar? Tem que arriscar o macarrão, ele pode sair salgado, pode ficar duro, pode passar do ponto, pode. Mas precisa testar, experimentar, seguir em frente para poder comer o feijão, arroz e macarrão. Então, se você não arriscar, a coisa não vai acontecer. Aí a pessoa que tem todos esses bloqueadores que eu falei até aqui, é óbvio que ela não vai se mexer, porque ela se sente insegura, procrastina, acha que não merece, e aí você pode juntar todos os que eu falei até então. Deixa eu te fazer a pergunta de novo. Está se identificando com alguma coisa aqui? Se tiver, relaxa. É bloqueador? É. Está bloqueando a sua vida? Está. Ah, mas vai deixar de bloquear. Está certo? Vamos ao décimo segundo, que é o comodismo. O comodismo, se você olhar, é a soma de tudo para cima, não é? Não conseguiu? Não é. Está ruim para todo mundo? Ah, todo mundo tenta e não consegue. O desemprego está grande, as empresas estão fechando. E aí começa. Aí começa a se acomodar com a situação, acha que é normal. Está difícil para todo mundo? Está ruim para todo mundo? Manda ela para o lado e vem uma porção de pessoas com a vida detonada e acha que é normal. Não, gente. Isso não é normal. Isso é uma escolha. Sabe por quê? Não, professor. Não é uma escolha, não. Tudo bem. Até aqui não foi. Eu vou te dar a razão agora. Mas a partir de agora é. Porque eu estou te mostrando tudo o que está acontecendo com o seu dia a dia. Eu estou te mostrando tudo o que está acontecendo com a sua vida. Então, eu estou te mostrando. A partir de agora você escolhe continuar assim ou saltar. Não falo de melhoras. Foi mal, gente. Por isso que as coisas dão certo. Por isso que meus alunos prosperam. Por isso que as pessoas que me seguem têm resultados. Aí décimo terceiro você, do comodismo, começa a arranjar desculpa para tudo. É o governo, a inflação, são as taxas de juros, é o desemprego. E aí começa, foi o meu marido, foi o meu pai que não me deu estudo, a minha mãe que não... E aí, desculpa para tudo. Se você tem essas consciências todas, sabe exatamente o que te atrapalhou até aqui. Vamos botar, fazer isso virar resultado. Vamos tomar atitude. Atitude em cima dessas coisas. Atitude em cima do bloqueio. Atitude em cima do bloqueio faz com que ele desbloqueie. Aí ele sai. E aí a sua vida flui do jeito que você desejar. Décima quarta, você começa as coisas e não termina. Porque você começa no desespero, com a vida bloqueada. Vai, 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 no primeiro obstáculo já volta. Porque você já se acostumou a dar errado, desculpa. Eu posso falar assim com você porque no final você vai me agradecer. Porque você vai realmente perceber, nossa, minha vida estava bloqueada e eu não sabia. Aí você vai me agradecer porque você vai identificar os seus bloqueadores e vai eliminá-los. E sua vida vai fluir naturalmente e muito, como nunca antes na sua vida. Então você começa a estar acostumado a dar errado. Ah, mais uma coisa aqui, mais outra ali. E aí a coisa não anda. O universo, é, ela começa e não termina. Vamos entregar situações para que ela desista. O universo, coitado, não tem culpa. Tá certo? Décima quinta, gente, eu falei que eu ia dar 15 exemplos para vocês, não é? Lembranças ruins. O que é uma lembrança ruim? Eu sei que todo mundo sabe, mas deixa eu tentar adivinhar a sua. Você vai deitar e fica lembrando da fatura que vai vencer semana que vem e você ainda não vendeu para pagar. Você vai deitar e lembra da demissão do teu chefe que te demitiu, que te... Até, de certa forma, foi grossido com você. Você está com uma pessoa, lembra da outra, que o outro deu errado. Você vai para um novo emprego, você lembra que o outro deu errado. E aí, acabou. Lembrança ruim tomou conta da sua cabeça. Você tem alguma? Pois é, gente. Pode chamar isso de bloqueadores, tá bom? Falei 15 aqui para vocês, mas não se iludam. São centenas deles, tá certo? Bom, esses bloqueios que eu citei aqui para vocês são os mais comuns, como eu acabei de falar, mas estão aí presentes, presentes, presentes. Centenas mesmo, tá bom? Então, para que você destrave a sua vida, se você entendeu que ela está travada, é só você identificar os bloqueadores e expulsá-los da sua vida. Não tem outro termo não ser expulsá-los. Tanto é que agora nós vamos dizer como eliminar esses bloqueadores. Gente, se você sabe quem são, vai lá e aplica as técnicas. Se você tem uma... Vamos entender bloqueadores como torneiras fechadas na sua casa e não vai sair água. E a água seria o seu desejo, tá bom? Aí, para de sair água numa torneira ou na casa inteira. Aí você vai lá no registro principal e está aberto. E aí, como é que eu vou consertar? Onde está o problema no encanamento? A partir do momento que você descobre, você vai lá, sana e volta a ter água na sua casa, nas torneiras da sua casa. A mesma coisa é aqui com o professor. Você identificou, você vai aplicar as técnicas do método PAC, prepara a aplicação e controle, que é o método mais fácil, mais rápido, de se obter resultados usando o poder da mente e você vai eliminar todos os bloqueadores da sua vida. E aí, claro, a vida começa a fluir naturalmente, de forma permanente e de forma abundante. Você merece o melhor. Lembre-se sempre disso. Jamais esqueça isso. Se esquecer, volta aqui. Tá certo? Tá certo?